E aí galera, beleza? Trazendo more video for you, ampedirantly, e o vídeo de hoje, galera, trazendo mais um vídeo de Dragon City no canal Volte todos os dias, de dia 20 a dia 23 de outubro para ganhar uma banana, junte 3 para ganhar uma recompensa especial Hã? Hã? Que isso, cara? Ganhou uma banana no jogo, beleza, tranquilo, tô mandando bem De fome eu não morro mais no Dragon City, tranquilo, nada mal, e vamos tá começando o episódio de hoje Por causa que o episódio de hoje... Nossa, menos 31 troféus, mano, que brincadeira de mau gosto é essa? Hoje é dia, meu querido! Calma aí, deixa eu ver se a gente vai conseguir esse baú do clã Ô família, como assim família? O povo não tá ajudando não, família, vamos lá galera Ganhar a batalha liga, mano, vamos pegar esse baú level 6, pelo amor de Deus, cara É muito fácil pegar esse baú level 6, vendo? É possível que a gente não vai pegar Começou o melhor evento do Dragon City, por favor, vocês têm que respeitar Começou o eventinho do corredor, vamos ver se tem alguma recompensa legal aqui Temos dragão golfinho, elemento água, elemento luz, tá? Não é tão interessante assim Baú de ar, baú do mar, beleza? Fragmento do mar, interessante Vem essencialmente fragmento do mar, tá? Mas isso é meio óbvio, né mano? Só que aí pode vir mais fichas de fragmento no mar Pode vir 10 joias, pode vir dragão terremoto, é um épico Pode vir cavaleiro do gelo, é um épico Dragão de pedra, é um épico Terra pura, é um épico Peguei esse mar puro aqui, mano, no baú Dragão beija-flor Dragão sombra noturna e dragão da beleza Não entendi por que esses dragões estão no baú Mas tudo bem, não tem problema Temos aqui dragão manglar, cara, ô louco Complicado, complicado Baúzinho de fragmento de terra Eu tô bem equilibrado e é capaz no vídeo de hoje eu conseguir completar isso Eu acho que na verdade no vídeo de hoje eu não sei Mas a gente tá com 41 de terra e 40... Caraca, tá complicado Complicado, tá complicado 41 de terra e 43 do mar Vamos ver se a gente consegue no vídeo de hoje Bom, vamos começar o vídeo Então vamos primeiramente coletar as moedinhas logo de início Vamos avançar no evento lá Vamos tentar pegar fragmento que a gente deseja fragmento Se vier 7 nos 2 a gente consegue Na verdade não tem que vir 10 Mas a gente tá muito perto de conseguir o baúzinho do fragmento do mar Mano, eu tô bem ansioso Pra ver a recompensa que eu vou conseguir Aqui você bota pra chocar um ou pra ganhar uma moedinha Tranquilo, eu acho que agora a gente tá com uma moeda suficiente 1.200, vamos tá avançando Não, não quero Obrigado, mas eu não quero avançar nesse evento daqui não Vamos tá avançando em quem aqui? Quem que eu parei, mano? Foi nesse daqui ou foi no lendário que eu parei, mano? Foi nesse daqui, né? Foi nesse daqui que aqui a chave tem aqui atrás só Calma aí, deixa eu ver se é esse daqui mesmo É esse daqui mesmo, é esse daqui mesmo Caraca, mas tá muito longe da gente pegar algo bom nesse eventinho aqui Tranquilo, vamos lá Vamos tá andando nesse dragãozinho então 270, beleza Vamos pegar esse baúzinho de Varhari E a gente vai conseguir os 50 fragmentos E pior que eu nem dei sorte nesse evento, cara Eu nem dei sorte pra pegar bastante fragmento, cara A maioria dos baús veio pouco fragmento Dragão núcleo é um Varhari 295, vamos tá andando e depois acabou, cara Caraca, já acabou minhas moedas Tá muito caro, velho Tá muito caro, mano Eu vou ter que chegar até aqui ainda, cara Meu Deus, tá muito caro Valia muito mais a pena Talvez eu andar no caminho desses Que até aqui talvez dê mil Eu não sei, na verdade Mas talvez, eu não sei Eu não sei Eu posso tá falando besteira Temos aqui dragão da razão pra procriar Que legal esse dragão da razão, cara Bonito 12 horas, vamos tentar procriar Tem que dar 12 horas Deu 9 horas por muito pouco Mas não veio, mano Ô, louco Esses baúzinhos Eu não gosto desses baús, mano Acho muito esquisito esses baús, velho Eu não sei se esses baús são bons ou não Mas esses baús me confundem muito Olha isso, velho Pode vir um monte Parece que a Social Point sorteou itens E botou nesse baú, mano Não faz o menor sentido, cara Pra ser bem sincero Bom, vamos tá vendo Se hoje a gente dá sorte nas torres Pelo amor de Deus Ontem eu não consegui nenhuma torre, mano Hoje eu vou conseguir de primeira Alex, calma Mano, eu fico bravo, velho Eu não consigo, mano Eu não consigo nenhuma torre, velho Pelo amor de Deus Olha isso Caraca, velho Na moral, mano Social Point Mano, na moral Vai pra aquele lugar, velho Mano Caraca, cara Não vem, mano Não vem Não vem Tá bom Vamos tá chocando esse dragão deus mercúrio Porque eu tenho um dragão especial pra chocar Beleza Mais 59 Vamos tá vendendo esse dragãozinho aqui Eu tenho mais dragão de água? Não sei, meu Deus Não sei Eu não sei Eu podia vender esse daqui Mas não sei Bom Agora chegou o grande momento O momento mais especial Vamos tá chocando o nosso super nobre É o nosso novo dragãozinho heróico 60 horas pra ele ficar pronto Sucesso, meu querido Não vou chocar, né Eu não vou chocar Eu só botei ele na incubadora E aqui a gente bota pra fazer o dragão Lorde de Masmorra Já vai dar pra botar ele uma estrela Pra você que não sabe se daqui é um dragãozinho do baú do clã E, meu Deus, não faz isso, Pedro Gantley Meu Deus, eu cliquei sem querer ali Eu quase acelerei e gastei 50 joias Meu amigo, não faz isso jamais, Pedro Gantley Não faz isso jamais Bom Vamos lá, então, galera Deixa eu ativar a torre Calma que tem mais coisa pra eu fazer aqui ainda, mano Vamos clicar pra repetir pra proquear Drático com o Droconos Vamos torcer pra vir algo bom aqui Ih, não veio 9 horas, mano A gente tá com azar, cara Não consegui nenhuma torre Agora, mano Eu fico com muito Eu fico muito bravo Quando eu não dou nem um pouco de sorte, velho Não é possível, mano Eu sou muito azarado, cara Você tá maluco Bom Vamos Calma aí, meu querido Vamos assistir alguma propaganda aqui Que menos 31 Não vai ter como, né, mano Dá pra secar o Para o verão com isto Vamos secar, então Com o verão para isto, velho Meu Deus, tá tudo errado Essa propaganda Não, mas tudo bem, mano Beleza Menos 31 troféus Cancelados, mano São duas batalhas Esses menos 31 troféus Mano, a gente nem brinca Vamos tá pulando esse oponente Que a gente não leva Esse oponente Cara, todo mundo tem estrela Mas eu acho que eu levo Eu vou arriscar E eu tô nem aí Eu vou arriscar E eu tô nem aí Let's go From Brazil Pedro, galera Levamos de batalha Eu posso ter arriscado muito Jogando essa batalha Mas eu sinceramente Eu não sei, mano Vamos lá Vamos ver se a gente consegue levar Bom Ninguém tem crítico Moe ainda do destino na cara dele 36 mil de dano na cara Para ficar esperto Moe ainda do destino de novo Tranquilo Ele tem crítico, né Hum, tá bom, tá bom, tá bom Vamos de criogenar Se eu botar a pulmanda Vai Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ah, mano Meu Deus, cara Já complicou minha vida aqui, mano Tá bom, vamos lá Picolé trincado 28 Ah, mano Você tá zoando Que veio o pedregulho de cara, velho Brincadeira de mau gosto Social point Eu perdi, mano Eu ainda tento Batalhar contra pedregulho No 45 4 estrelas, velho Eu ainda tento Pelo amor de Deus, cara Eu tenho que aceitar Que eu não ganho, mano Minha pulmanda Não tá forte pra isso, velho Não tá dando, velho Cara Eu sou muito teimoso, velho Eu sou muito teimoso Perder uma batalha Tranquilo 10.595 trofés Cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Bom Vamos batalhar liga Que é a missão que a gente tem, né Que é a missão De Clã Então vamos lá Eu tô treinando meu Minecraft O meu Minecraft O meu Minecraft tá no C+, Então vamos Tá treinando ele E meu Minecraft Vai ficar bem evoluído Bom, vamos lá Vamos de início Purgação Eu acho que eu não levo Vamos lá Minecraft Lega com... Ai, 33 mil de dano Não levou Tranquilo Ele também tem crítico contra mim Beleza Tranquilo Toma na cara pra você ficar esperto Beleza Ele... Tá bom Ele levou do mesmo jeito Eu pensei que ele não tinha crítico Mas ele levou do mesmo jeito 76 mil de dano na cara E agora sim O meu creitinho não finaliza Porque ele não tem crítico Ele vai tomar crítico Não, ele não toma crítico também não Na verdade Beleza Creitinho leva pra gente Investida pesada 39 mil de dano Vitória pra conta Levamos a primeira batalha Já para casa Bom Vamos de segunda batalha Let's go for Brazil Pedro Gantle Let's go Calma E calma E vamos botar o Krakatou aqui Mano Vamos lá Chuva de magma Beleza 36 mil de dano Não leva Porque eu tô treinando Meu Minecraft Mano O Minecraft é extremamente forte Cara Eu tô adorando treinar ele Purgação 35 mil de dano Beleza Agora veio o creitinho A gente tem nevasca Beleza A gente vai ter crítico Lustura mais na cara dele 50 mil de dano Beleza Agora sim Vamos de nevasca mais de novo 36 mil de dano E vai tá sobrando Só o lutador Que infelizmente levou Meu gregão Cregatou Mas não tem problema 77 mil de dano na cara Pra ficar esperto Vitória Levamos mais uma batalha pra casa E vamos mano Vamos indo Ajudando a aliança Quem não ajudar Vai ser expulso Já lembrando Quem não ajudar Vai ser expulso Punhos de guerra 44 mil de dano na cara Beleza A gente não tem crítico A gente não vai levar Tá bom Tá bom Punhos de guerra Vamos lá 47 mil de dano Contra o creitinho Eu tenho crítico Mas ele tá com 91 mil de vida Meu amigo Esse creitinho tá forte Calma aí Vamos com calma Calma aí Beleza Dá um freco Aqui Asteroid Beleza 18 mil de dano Era exatamente o que eu queria E o Minecraft Finaliza pra gente Nevasca Mais na cara dele 39 mil de dano Vai tá sobrando Só o dragão supremo Que a gente também tem crítico Mas vamos com calma Punhos de guerra 48 mil de dano E beleza O Minecraft Finaliza a batalha Pra gente Puração na cara dele 36 mil de dano Sucesso É vitória Pra casa Galera Agora Pra finalizar o vídeo Eu quero jogar uma E eu quero bater recorde Galera Eu quero bater recorde Eu sei que eu deixo pras lives Mas eu quero bater recorde Nossa Termina em 47 minutos Calma aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Produz comida Produz comida Tá com a torre Aqui não tá com a torre Calma aí Calma aí Calma aí Vamos lá Calma aí Eu preciso botar comida De 50 pra fazer aqui Por causa que se não É Se não vai demorar Pra fazer E eu tô sem a torre Mano Vai demorar pra fazer Eu tô sem a torre Beleza Bota comida de 50 Nossa É muito chato Ficar fazendo de um por um Mano É muito bom clicar Pra repetir Na moral Foi a melhor função Que o Dragon City Já colocou no seu jogo Pelo amor de Deus Clicar um por um É muito chato Você tá maluco Imagina a corrida heróica Imagina a corrida heróica Fazer isso Meu querido Vai ser muito chato Você tá maluco Beleza Tranquilo Plantar Vamos lá Vamos plantar Beleza 50 aqui Tranquilo Mais 50 Mais 50 Mais 50 E mais 50 Tranquilo Agora é só coletar uma comida Vai Tem que dar sorte Beleza Dei sorte Tranquilo Completei O que mais eu tenho que fazer aqui Jogo Alimente seus dragões E crie dragões Se crie dragões Eu acho que não vai dar certo Mas alimente seus dragões Eu consigo Calma aí Vamos alimentar algum dragão meu aqui Vamos Ah vai o vulcânico Mano Só 6 Vai Veio 1 Veio 2 Veio 3 Veio 4 Veio 5 Acho que já deu Caraca Foi tão rápido assim Mano Você tá maluco Foi muito rápido Beleza Completamos também Vamos Tá jogando Só um eventinho aqui Só uma Vamos ver se eu consigo Bater recorde Eu vou ficar conversando com vocês Então é capaz de eu não bater recorde Eu não sei sinceramente Mas vamos lá Vamos ver se eu bato um recorde em vídeo aqui Vai que eu bato um recorde em vídeo Vai que eu bato 500k Vai que dá 25 minutos de vídeo Você tá maluco Você tá maluco Mano Não Se der 25 minutos de vídeo Eu vou cortar Com certeza Não dá pra ter tudo isso de vídeo não Você tá maluco Bom Vamos lá Vamos tentar Bater recorde Mano 31 mil de pontuação Infelizmente Não deu bom Família Ainda gemei 5 Mas não deu bom Tudo bem Eu gemei 5 Mas eu consigo Mais 5 de volta Muito obrigado Diego por me dar 5 de volta E é isso galera Eu vejo vocês no próximo vídeo Eu vou jogar em live Esse evento do corredor Vamos ver se a gente bate recorde em live Mas em vídeo Não deu certo galera Muito obrigado a assistir até aqui Se você quiser entrar na minha aliança É só você clicar aí embaixo Pra virar o membro Clica em seja membro E você vira o membro Vira o Fugantry Que você pode entrar na minha aliança Tranquilo? Muito obrigado a assistir até aqui Valeu Falou E foi